Música Olha pessoal, voltando Chegamos aqui ao Cordeiro Aqui é um livramento conhecido como Cordeiro Mas... A uns 10 quilômetros para baixo Ele adquire outro nome aí, conhecido como... Coqueral Então ele vai descendo Vai fazendo a divisão entre Vargas Grande e Livramento Música Para quem conhece, chega lá na Praia Grande Lá, quando tem uma pontinha de madeira Vai ver esse corvo aqui lá, que faz a divisa Vargas Grande e Livramento Olha a Praia Grande Vai aqui ó Aqui é o começo dele Tá vendo aí pessoal? Equipe WSS Chegando primeiro Música Olha lá, Buriti Conhece Buriti? Ela é uma fruta Música Certo aí pessoal? Daqui a pouco a gente volta Música